O presidente turco, Recep Erdogan, e o emir do Catar, o sheik Tamin bin Hamad al-Tani, foram duas das lideranças que desembarcaram nesta sexta-feira em Riad para o funeral do rei Abdullah da Arábia Saudita. O presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, também anunciou que viajaria para o país. Sofrendo com uma pneumonia, Abdullah, que se acreditava ter 90 anos, estava internado desde 31 de dezembro em Riad. A morte do monarca foi anunciada na noite desta quinta-feira. No seu lugar, assume o meio-irmão Salman. A morte do rei Abdullah ocorre em um momento delicado para o setor petrolífero do país, o maior exportador mundial do produto. A notícia provocou um aumento dos preços na Ásia. Nos últimos meses, os preços vinham em queda acentuada devido à fraca demanda e à oferta abundante. Obrigado. Obrigado.